Acabou de sair um artigo no site da Wizards falando sobre o painel aí das pessoas, dos membros da comunidade ao redor do mundo que vão fazer parte desse apoio à Wizards no quesito do formato Commander. E temos uma novidade muito boa, temos um brasileiro nesse painel e essa pessoa é nossa amiga, já esteve recentemente aqui no canal e em breve vai voltar aqui pra trocar uma ideia com a gente sobre isso. Se você não sabe do que eu tô falando, se você tá chegando agora, sei lá, passou o último mês de férias, longe da internet, ou em coma ou tá chegando no Magic agora, não faz a menor ideia do que eu tô falando, de toda fofoca e todo bafafá, dá uma olhada aqui no canal, né, aqui eu tenho uma sequência de vídeos sobre isso, eu vou deixar linkado aí, você pode ver nos vídeos mais recentes do canal. Tem todos os detalhes sobre a treta do banimento das últimas cartas no Commander, toda a sequência de problemas que ocorreu depois disso e sobre a Wizards pegando aí, assumindo de volta, na verdade de volta não, né, que ela nunca tinha assumido essa responsabilidade, mas assumindo pela primeira vez a responsabilidade, né, de gerir, de gerenciar aí, né, o formato Commander, né. A gente vai ler um pouquinho sobre o que o Gavin Verhey escreveu aqui, tá, e vamos ver, obviamente, quem são as pessoas que estão nesse painel. Mas, antes disso, eu quero lembrar você que nós estamos com a parceria com a Citadel RobStory. Gente, a Citadel vai fazer um grande evento agora no começo de novembro, Então, se vocês quiserem ficar sabendo de tudo sobre esse grande evento de card games que vai rolar agora, no começo de dezembro, aqui em São Paulo, tá, em um grande espaço de eventos aqui de São Paulo, fiquem ligados nas minhas redes sociais, redes sociais do Diário Plane em Alta e nas redes sociais da Citadel, tá. Se liga principalmente no Instagram do Diário Plane em Alta e no Instagram da Citadel. Vou deixar o link dessas redes aí pra vocês na descrição, pra vocês não perderem esse evento. E lembrando que, esse mês aí, nós estamos com uma promoção que é o seguinte, o cupom Plane em Alta está dando 5% de desconto em todo o site da Citadel. Tiago, quero um pré-release de Magic, Foundations, vai vir aí. Olha, pelo menos na data desse vídeo, tá, você pode ganhar 5% de desconto comprando com o cupom Plane em Alta. Tiago, quero comprar um deck de Commander, quero comprar carta-vulsa de Digimon. Enfim, o que vocês quiserem, tá, meus amigos? Eu lembrei do Digimon por causa do Firezinho, nosso amigo, nosso designer aí que tá jogando Digimon e tá gastando, tá gastando cupom aí do Plane em Alta lá no site da Citadel com o Digimon, que eu tô sabendo, tá, tá, Firezinho? Eu tô sabendo, hein? É, então, galera, eu não sei por quanto tempo vai ficar essa promoção, tá? Essa, enfim, essa ação aí. Então, se eu fosse vocês, aproveitava logo e utilizava o cupom Plane em Alta aí pra conseguir 5% de desconto em qualquer tipo aí de produto, enfim, de torneio, de evento da Citadel aí durante esse mês, beleza? Mas agora vamos lá, vamos voltar a falar sobre essa grande novidade. Gavin Murray falou aqui, eu vou pular as introduções, né, aqui no começo que ele tá falando, meio que fazendo uma introdução sobre o que aconteceu, né, situação sem precedentes, agradece nossa paciência, eles ainda estão formando o futuro, o que vai acontecer, blá, blá, blá. Mas, enfim, ele quer dividir com a gente aqui, né, anunciar, na verdade, esse painel, né, do formato Commander com essas pessoas e explicar um pouco o que, como que isso vai funcionar, que é o que a gente quer saber, obviamente, né? Então, vamos lá. Formando o painel. Como mencionei antes, manter a comunidade na frente e no centro é crítico, né? Então, queríamos reunir um grupo da comunidade para gerenciar o Commander. É inspirado no Pauper, tá? O Pauper, ele tem um painel também, né, do formato. É, aí ele fala aqui, se você não é familiar, é um grupo anunciado no início de 2022, somos um grupo de indivíduos de todo mundo que trabalham juntos para monitorar a saúde do Pauper, sugerir mudanças e discutir coisas como atualizações de proibição, que, no caso, seriam os banimentos, né? Eu sinto que funcionou bem e é a base que queríamos modelar o grupo de comunidade do Commander depois. Embora existam muitas semelhanças, existem algumas diferenças também. Por exemplo, ao contrário do Pauper, o Commander já tinha vários grupos comunitários que o administravam. Então, a gente tá falando aí dos grupos anteriores, né? Que era o Comitê de Regras, o CAG, né, o grupo de consulta. Esses grupos têm trabalhado duro para manter a visão e o espírito do Commander. Era importante pra mim que eles continuassem como uma linha de transição, especialmente durante essa transição, beleza? Ao criar esse grupo, a primeira coisa que queríamos fazer era oferecer posições a todos que estavam no Comitê, né, e no CAG. Começar com esses líderes comunitários foi importante pra mim. Além desses grupos, queríamos adicionar alguns novos olhos também. Magic é um jogo diversificado e global. E o Commander é especialmente popular entre jogadores que jogam por muitas razões diferentes. Gente, eu realmente queria trazer jogadores de outros lugares do mundo que têm diferentes níveis preferidos de jogo, né? Dessa forma, o feedback viria de mais regiões do mundo e pudemos ouvir toda a gama do espectro do Commander, né? Jogadores extremamente casuais aos jogadores de CDH, ou seja, o Commander competitivo. É um grupo grande. Para o primeiro ano do painel, temos 17 membros. Você vai conhecer todos eles em um momento. Mas vamos falar sobre algumas outras coisas primeiro, ou melhor, o que esse grupo vai fazer. Esse grupo trabalhará com nossas equipes de design e outras equipes da Wizards para ajudar a fornecer feedback e criar a experiência do Commander. Vamos ter um grupo em andamento no Discord, onde discutimos o formato ao longo da semana, todas as semanas. Muito disso vai ser que eu traga tópicos para eles que estamos falando da Wizards por seus pensamentos e opiniões. A longo prazo, espero que essas pessoas borbulhem tendências que estão vendo ou preocupações da comunidade para que possamos falar sobre elas como um grupo. É realmente uma via de mão dupla. Então, eles vão ver o que estamos trabalhando, né? E ter a chance de impactar. E eles vão compartilhar conosco o que eles estão vendo que devemos dar uma olhada mais de perto. Eu também quero enfatizar algo em voz alta. Commander é um formato fantástico que tem crescido sobre a liderança da comunidade há anos. E queremos manter isso. A Wizards não está querendo entrar e fazer toneladas de mudanças. Eu não estou esperando que o painel queira fazer isso também. Um objetivo importante para mim é que todos os principais anúncios do Commander que a Wizards pretende fazer tenham os olhos desse grupo primeiro. Esse artigo incluiu, a propósito, revisá-lo. Foi a primeira coisa que o painel fez junto. Queremos feedback de jogadores da nossa comunidade que estão perto do formato. São de todo mundo e que têm sua própria perspectiva única. Isso não está executando todos os cards através deles. Embora, ocasionalmente, possamos transmitir... O que ele quer, resumindo aqui nessa tradução porca do Google, é que eles não vão ter acesso a todas as cartas que vão ser lançadas e revisar carta por carta se vale a pena. Não é isso, tá? Mas, embora eles possam ver algumas cartas com antecedência, caso, provavelmente, eles percebam que existe uma certa dúvida sobre a carta, né? É o que deu para entender aqui, tá? Mas está discutindo qualquer coisa em torno do formato que planejamos fazer ou experimentar. Eu também acho que é bom notar, e eu disse a todos no painel isso também, que eu não espero que todos concordem em tudo. Conseguir que 16 jogadores do comandante concordem em qualquer coisa é uma tarefa difícil. E essas pessoas são escolhidas especificamente, em parte, porque têm opiniões diversas. Em última análise, eu e outros designers da Wizard vão fazer as chamadas finais. Espero que, na maioria das vezes, a opinião majoritária é sobre o painel vença. Ou seja, de qualquer forma, quem vai dar sempre a cartada final, assim como era antes, porque, né, a Wizards, no final, é a dona do jogo e é quem vai dar a cartada, é a Wizards, né? E ele espera que a decisão da Wizards seja igual à decisão da maioria das pessoas, né? Espera, né? Esse painel, né, mais comitê, né? Esse painel vai influenciar? Provavelmente, sim. Agora, ele vai mudar a opinião da Wizards? Provavelmente não, tá, galera? Então, assim, a gente também não pode ser inocente. Eu não vou ser inocente de achar que a Wizards vai querer tomar uma decisão baseada em decisões mercadológicas que provavelmente possam não agradar a maioria do comitê, a maioria do painel, e ela vai mudar de opinião porque o painel acha que vai dar merda. Gente, não vai mudar. Eu acredito que, na grande parte do tempo, as opiniões vão convergir para o mesmo lugar, tanto da Wizards quanto do painel. Agora, eu não acredito que, quando a Wizards tiver que tomar uma decisão, principalmente sendo obrigada pela Hasbro, pelos sócios, ou por alguma força maior, que se dane o painel, gente. É isso que vai acontecer, tá? Essa é a minha opinião, essa é a minha visão, tá? Para esse fim, eu disse aos membros do painel que eles não são apenas bem-vindos para expressar suas próprias opiniões publicamente, mas são encorajados. Eles estão aqui porque são membros da comunidade, e é importante que eles possam ser honestos. Eles não devem se sentir em dívida para fazer o backup de qualquer decisão que o painel ou a Wizards of the Coast fazem. Eu não quero que eles tenham que agir ou falar inautenticamente. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu espero que sim. Pelos nomes que eu vi aqui antes na lista, eu acredito que isso vai acontecer sim, tá? Afirmar suas próprias opiniões em público é totalmente bom. Discordar alto é totalmente bom. Loudly! Aí, porra, aí faltou a tradução, né? Mas, enfim, é... Loudly é tipo... Eu esqueci a tradução literal, né? Mas é altamente, barulhosamente. Enfim. Publicamente, discordar de nossas decisões é totalmente bom. Uma vez que a Wizards faz as chamadas finais, se houver alguma frustração, deve ser colocada em nós na Wizards. Não em membros desse painel. Ouviram, né? E muitos dos membros do painel são criadores de conteúdo. E é importante para nós e para eles que eles sejam livres para discordar e oferecer opiniões diferentes em seus próprios canais. Muito bom. E eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Eu genuinamente acredito que essa é a visão do Gavin Verhey, tá? É a visão da Wizards? Hum... É a visão da Hasbro? Hum... Agora, é a visão do Gavin Verhey? Eu acredito que sim, rapaziada. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito honestamente. Se você discorda de mim, se você acha que o Gavin Verhey não pensa assim, deixa nos comentários. E diz porquê, né? Agora, se você acredita que a Wizards também pensa assim e a Hasbro também, deixa nos comentários também aí e me diz porquê, porque eu também gostaria de saber, tá? Essa primeira classe do Painel assinou por um ano. Eles devem ter assinado um NDA forte, tá? Que é aquele Non Disclosure Agreement. Eles não podem falar sobre o que é discutido lá dentro, tá? Eles podem discordar das coisas, mas eles não podem falar coisas que são ditas lá dentro que são, ó, top secrets, tá? Isso dá merda. O Commander será sempre mudado e grande... Como é? Ah, o Commander está sempre mudando e grandes novas vozes da comunidade aparecem regularmente. Enquanto há alcance global nesse painel, ainda há muitos lugares que eu adoraria poder ter membros participando, enfim, com o tempo, né? Então, a cada ano, algumas pessoas vão girar. Uuuu! A pessoa vai... Enfim, desculpa. Algumas novas pessoas vão... Enfim, ele quer dizer que o número de pessoas vai permanecer, outras vão sair, outras vão entrar, basicamente é isso. Isso fornece rotação natural de ano pra ano, ajudando a garantir que tenhamos uma mistura de pessoas mantendo a visão e novas vozes que vêm para representar a comunidade. Você pode esperar essa rotação em algum lugar entre meados de outubro e início de novembro. Para... Tá vendo? Finalmente o Commander vai ter rotação. Aê, meme pronto. Piada pronta. Para definir expectativas, é provável que o número total de pessoas desça na primeira rotação. Dezessete pessoas, além de mim, é um grupo enorme. Para o primeiro ano, há muito para avaliarmos juntos. Então, estou feliz por ter os olhos e experiências extras. E é realmente importante manter a consistência e a visão durante essa transição. Dado o escopo do trabalho no formato mais popular de Magic e os níveis de discussão, queríamos garantir que as pessoas fossem mais do que apenas voluntários. Então, todos no painel... Opa! Que isso, hein? Aí sim! Pô, já ia falar... Já ia falar... Pô, já falei, né? Não, não vou falar... Não vou falar... Olha aí, ó... Nosso amigo na folha salarial da Wizards. Aí sim, jogador! Aí sim! O que vem a seguir para o Commander? Agora que o painel está estabelecido, o que vamos trabalhar imediatamente? Você pode se lembrar do sistema de colchetes que foi mencionado anteriormente. Na verdade, o sistema de colchetes é a tradução daquele sistema de... Esqueci o nome em inglês, mas enfim... De níveis, né? Que eles falaram no artigo anterior e a gente já falou sobre isso aqui no canal também, tá? Nós aqui na Wizards iteramos muito com o seu feedback. Obrigado a todos por isso. Tem algo que estamos interessados em tentar. No entanto, enquanto inicialmente eu esperava fazer algo para o teste beta no Magic com o Vegas, neste fim da semana, é muito importante para mim envolver o painel em coisas como essa. E quando eu digo isso, quero dizer isso. Eu não entendi isso aqui, tá? Mas então é isso. Então, ao invés de apenas apressar qualquer coisa agora para o teste beta no Magic com, eu prefiro ter tempo para o painel cavar, fornecer feedback e iterar. Isso pode ser tão simples quanto alguns pequenos ajustes, ou tão grandes quanto uma revisão completa com bases e feedback. Teremos mais para compartilhar quando estiver pronto, e ainda pretendemos realizar um teste beta em um próximo evento. Mas, quando estrear, você pode conhecer todas essas grandes mentes do comandante, do commander, que trabalharam nisso e discutiram isso juntos. Vou dizer, para esclarecer, uma coisa sobre o que você pode esperar dos níveis, né? Eles são uma coisa totalmente opcional para ajudá-lo a fazer a curadoria de seus jogos. Muito parecido com a pergunta, qual o nível de poder do seu deck? Mas, mais claro. Isso é uma coisa boa de se ter, mas para toneladas de pessoas, e eu não espero que o commander mude. Depois de alinharem o sistema de suporte e executarem alguns testes, espero que o nosso foco se volte para a nossa avaliação da lista de cards proibidos. Então, primeiro eu vou fazer essa parte do níveis de decks, depois eles vão olhar a lista de banidas, né? Para definir as expectativas nesse cronograma, eu não esperaria nenhuma mudança antes do início do próximo ano. Eu falei isso no último vídeo, né? É isso, eu falei que eles não iam mudar nada esse ano. E você terá aviso prévio. Como dissemos anteriormente, ainda é verdade que você não deve esperar novas proibições nessa avaliação. Se eu fosse vocês, eu não saía rasgando, vendendo e jogando fora as cartas que estão banidas no commander, tá? Só digo isso. Uma coisa importante que foi enfatizada em conversas e feedback para mim, é que o commander se move devagar. Isso não é um formato que quer um toque pesado ou reavaliações constantes, como formatos competitivos. Então, embora haja coisas em que queremos trabalhar enquanto fazemos a transição e olhamos para tudo junto, vamos tomar nosso tempo para fazê-lo direito. Não queremos que as coisas mudem o tempo todo. A estabilidade é uma pedra angular do que torna o commander tão grande. Por isso, quero me concentrar na comunicação para que você saiba o que vem a seguir. Reunião com o painel. Então, quem são as pessoas? Alguns deles são rostos que você... Rostos. Rostros a rostros. Que você provavelmente reconhecerá. Outros podem ser totalmente novos para você. Vamos conhecer os 17 membros. Olha o spoiler aqui embaixo da careca. Vamos lá. Ataque no papel de cartão. Vindo da Austrália, ataque no papel de cartão. Está no painel, aumenta a longa linhagem de juízes envolvidos no trabalho do commander. Na verdade, não é apenas um juiz, mas se esforça para ajudar as pessoas a aprender medic e ajudar a tornar as regras mais acessíveis através do seu canal, onde ele cuidadosamente quebra as interações e decisões de cartas. Enquanto ele se interessa por muitos formatos, commander é onde ele passa muito do seu tempo. Na verdade, quando eu liguei para lhe oferecer a posição, ele me contou sobre como ele estava esperando apenas para passar o fim de semana jogando commander na PECS Austrália. Além de sua capacidade de explicar bem as coisas e cuidar de novos jogadores, ele tem uma ótima mente para análise. Estou ansioso para que ele transforme em qualquer coisa que o grupo precise ser procurado pelo commander. Bandido. Bandito. Belo nome. Aqueles fora da Europa podem não ter ouvido falar de bandido antes. Realmente, eu nunca ouvi falar. Mas aqueles na França o conheceram bem. Ele é uma voz importante da comunidade francesa, focada no commander. Seu canal no YouTube faz tudo, desde a discussão até o jogo do commander. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conversar com ele no Command Fest Ennesty, no ano passado, e fiquei realmente impressionado com sua amplitude de conhecimento e capacidade de pensar sobre o formato. Estou muito feliz por tê-lo representando a comunidade francófona. Beleza. Benjamin Wheeler. Você pode ter visto a potência canadense Ben Wheeler em qualquer lugar, desde o Load, o Red Run, até seu podcast com o Steven Bach. E eu não sabia que ele tinha um podcast junto. Love Magic. Até a curadoria de formatos como o Canadian Highlander. Além de sua sagacidade irada e imenso conhecimento de Magic, ele traz uma ótima mente para o jogo e construir formatos e comunidades. Habilidades que estou incrivelmente animado em ter na equipe. Charlotte Sable. Charlotte, com sede na finlandesa, é uma jurada de longa data para a Magic. Deve ser juiz, né? Deve ser juíza. Conhecendo o jogo por dentro e por fora. Ela pegou pela primeira vez um cartão de Magic. É muito bom, um cartão de Magic. Em 94 tem sido uma grande parte da Magic, enfim, da comédia de Magic, de juízes de Magic, por um longo tempo. Inclusive a execução de um Tumblr de longa data, né? É amiga do Maro, né? As duas únicas pessoas no mundo que usam Tumblr. Onde as pessoas poderiam fazer perguntas sobre regras. Ela tem uma grande vantagem do formato envolvido nele, blá 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 blá. Eu espero que ela coloque qualquer sistema de matchmaking em seu ritmo. Ah, enfim. Dequan Watson. Eu conheço esse maluco. Se você acha que eu usei muitos chapéus na comunidade Magic, Dequan me fez muito batimento. Caralho, essa frase aqui. If you think I use a lot of hats. Eu não entendi. É isso. Ele percorreu quais são os caminhos que jogador de Magic pode percorrer. Dono de loja, jogador competitivo, organizador de torneio e anteriormente trabalhar na Wizards. Ao streaming, escrever artigos para, é claro, comandante e muito mais. A quantidade de perspectiva de Dequan traz para o jogo é imensa. E pensar em todos esses tipos diferentes será tão útil para o painel. Ele mora no Zewa. Bom, né? Tipo, ele mora no Zewa. É isso. E aqui nós temos o nosso Decaão. Decaço, moleque. Ei, olha essa careca reluzente. Ó, tem vídeo com o Deco aqui no canal, tá? Eu acho que tem mais de um. Eu já estou marcando com ele mais uma colabzinha para a gente gravar essa semana sobre Commander, tá? E ele tá com o novo canal Papo de Commander, que é muito bom. Obviamente focado no Commander competitivo, mas eu acho que fala sobre Commander como um todo. E o Deco, mano, ele é um cara muito sagaz, muito experiente, muito centrado. É, acho que é uma pessoa que, assim, se tivesse que ter alguém nesse comitê do Brasil, mano, se alguém virasse para mim e perguntasse, Thiagão, indica alguém para estar nesse comitê. Mano, sem dúvida o nome do Deco seria, se não o primeiro, um dos primeiros nomes que viria à minha mente, tá ligado? Então, cara, é muito feliz ver que um amigo tá lá, mas que é um brasileiro e uma pessoa apaixonada pelo Commander, cara. Eu tô muito feliz de verdade, mano. Parabéns, assim, queria parabenizar o Deco. É, espero em breve encontrá-lo pessoalmente. A gente vira e mexe. O Deco, ele tá quase toda sexta-feira lá na Citadel, né? Lembrando que esse vídeo aqui tá sendo feito em parceria aí com a Citadel. Não esqueçam de usar o cupom PLANINALTA lá pra garantir 5%. E o Deco tá quase toda sexta-feira lá. Ele roda os torneios de Commander 500, ele roda os torneios de Commander Competitivo. E é um cara que, eu acho que é respeitado na comunidade. É um cara conhecido na comunidade. E, enfim, se você não conhece o trabalho do Deco ainda, eu acho que é mais um problema seu de, talvez, não gostar de Commander Competitivo do que propriamente do Deco, porque o trabalho dele é muito bom. Assim, ele tinha o CEDH Brasil, né? Antes com outros amigos, um grupo, né? E agora ele tá fazendo esse trabalho sozinho, acredito eu. Mas continua sendo um cara importante pra comunidade. Então, tô muito feliz. Vamos ver o que eles falaram aqui, ó. Muitas linhas, tá? Para selecionar todos os novos membros do painel, fiz muita pesquisa e conversei com os jogadores. Uma coisa que eu sabia que queria com as condições, com as adições, era garantir que o CEDH tivesse representação. Quando eu ficava perguntando aos jogadores do CEDH quem eles sugeririam, o nome apareceu uma e outra vez. Deco. Cariciando do Brasil. Sabe, ela deu o Zuki. Que palavra em inglês é essa aqui, né? Cariciando. E sendo uma voz para a sua comunidade, Deco traz não só uma grande perspectiva do CEDH, sendo anteriormente parte do canal CEDH Brasil, mas também uma perspectiva casual. Ele até recentemente lançou um canal com foco em tudo de Commander, né? Do casual competitivo chamado Papo de Commander. Uma outra coisa sobre Deco que me faz sorrir é que ele ajudou a organizar muitos grandes eventos de Commander, incluindo uma variante de orçamento com mais de 200 jogadores para caridade. Eu sempre gosto de ver Magic jogado por uma grande causa. Muito bom, cara. É isso. Greg Sablan. Não conheço. Originalmente de Guam. Onde que é isso, gente? Ah, República da Coreia. Coreano, é isso? Greg interpreta Magic. É um oficial do exército dos Estados Unidos de quase nove anos. Atualmente estacionado. Ah, não. Ele está estacionado lá, né? Ele é um carro. Ele deve ser um Transformer. Ele está estacionado na República da Coreia. Você pode conhecê-lo como The Painter Servant no Twitter. No Twitch. Não conheço. Entre muitas coisas, ele tem um grande talento para construir comunidades online. Algo que eu sei que nos servirá bem nesse grupo. Ele cofundou a aliança dos jogadores de Magic militar. Bom, bom. Bom ter um militar. Oh, ótimo. Nice. Nada contra, mas também... Uma história que sempre me faz sorrir. Entendi. Uma noite eu estava visitando o Sheldon Manninger e estávamos falando sobre o CAG e como foi ótimo obter sua contribuição. E do nada ele me disse. Uma das maiores mentes do Commander que você provavelmente nunca ouviu falar é o Greg Sablan. Estou ansioso para ter essa mente nesse grupo. Legal, pô. Irmão, se o Sheldon Manninger falou, quem sou eu para falar qualquer outra coisa? Iteto. Embora formatos historicamente como Standard e Modern tenham sido maiores do Japão, o Commander vem crescendo rapidamente e Iteto tem sido um dos muitos apanhados nessa rápida expansão. Criador de conteúdo para Hareruia, ele fez de tudo. Desde a criação de um compêndio de... Enfim, grampos do Commander até vídeos explicando decks estratégia. Grampos? Enfim, ele é uma das principais pessoas por trás da série Commander Summit da Hareruia, que é uma enorme reunião de commanders lá. Cara, vou dar uma procurada nisso aqui depois, eu não conheço. Sendo muito honesto, cara, eu não consumo conteúdo, infelizmente, japonês, porque a barreira de linguagem é muito bizarra, né? Mas eu acho que daria para pegar boas referências para a gente trazer conteúdos novos e diversificados aqui para o Brasil também, né? Gostei disso aqui, vou dar uma pesquisada depois. Uma coisa que ele se orgulha e realmente me chamou a atenção é seu artigo sobre jogos de Commander, que foi tão bem sucedido que foi adotado por ajudar a encontrar jogos no Command Fest no Japão. Fiquei realmente pressionado com o alcance que o Iteto cobriu. E enquanto ele se concentrou no Commander, ele conhece bem os outros formatos também. Ele está de olho na cena do Commander do Japão, algo definitivamente queremos saber. Bem, Josh Lee Quine a gente não precisa... Assim, até para não deixar esse filme... Esse filme, ó, nossa... Até para esse curta-metragem não virar um longa-metragem, né? Que vocês estão assistindo aqui no YouTube. Gente, eu acho que o Josh Lee Quine não precisa de apresentação, né? É um dos apresentadores do Command Zone, fazia parte do CAG. Ele foi um dos caras que a gente falou aqui no vídeo que uma das pessoas responsáveis por ter explodido toda essa treta aí. Então, cara, dispensa apresentações. O Josh Lee Quine, que bom que ele está nesse grupo também, tá? Kristen Gregory. Ela é do Reino Unido, tem muitas flâmulas no mundo do Commander. Pô, parabéns. Várias flâmulas aí. Incluindo seu formato de Commander a granel, que foi adotado para o uso de Command Fest no Reino Unido. Mas o que eu sempre penso, bem, depois do seu amor por Boros, é sua escrita. Ela também ama Limited e é uma excelente comunicadora. E depois de muitos shows, né? A tome é... Ah, ela escreve para Card Kingdom. Ela adora quebrar sistemas, filosofia, antes mesmo de eu chegar a ela sobre o painel, ela já estava se preparando para me enviar pensamentos sobre o matchmaking do Commander. Escavar nesse sistema, uma medida que avançamos será algo que eu sei que ela vai ajudar muito. Cara, o bom de ler isso é que tem muita gente que já tem algumas ideias de como melhorar, né? Então, cara, que bom que a Weezer está pagando essas pessoas, porque a Weezer literalmente vai usar as ideias dessas pessoas para melhorar o jogo dela. Então, assim, que bom que a Weezer saber que a Weezer está pagando essas pessoas. Se é um valor justo, se não é, aí é outra discussão. Mas é importante saber que essas pessoas não estão trabalhando, entregando suas ideias de graça para essa empresa milionária, né? Lua Stardust, quando penso em como o CEDH cresceu ao longo do ano passado como uma comunidade em formato, eu sempre volto para Lua Stardust como uma das principais razões. Um campeonato do formato mundial é que se esforça para criar um ambiente de jogo acolhedor. Lua tem uma grande perspectiva sobre todos os aspectos do CEDH, desde jogar em torneios até coexecutar seu canal de jogos, Scribe Babies. E enquanto nós da Weezer não temos planos nem intenção de executar torneios de CEDH, saber que essa comunidade quer e está lidando é importante para entender como nossas decisões, já que tanto Weezer quanto o painel de formatos vão impactar nesse formato. Eu conheci esse canal recentemente, Scribe Babies, pesquisando sobre canais que poderiam estar lá na MagicCon e parece ser um canal muito bom. Não consumo conteúdo, mas enfim. Olivia Gobertix é outra pessoa que também acho que dispensa apresentações. Ela estava no comitê de regras do Commander, enfim. Foi uma pessoa que infelizmente é a que mais sofreu ataques e hates e a gente já falou sobre isso bastante aqui, já falei nos vídeos gravados, já falei nas lives do canal que eu estou fazendo todo dia de manhã de segunda a sexta a partir das nove e meia da manhã eu estou online aí falando jogando, fazendo análise de Commander, discutindo Magic com vocês, então colem aqui no YouTube e na Twitch também, tá? Olivia Gobertix dispensa a apresentação, que bom ver que ela continua e que eles continuam dando aí esse spotlight para ela nesse painel. E detalhezinho, né? Aqui aquele parênteses aqui no conteúdo só para tirar uma onda, eu conheci a Olivia Gobertix lá na Magic Com Amsterdã. Tem foto lá no meu Instagram, então se você não viu, dá uma olhada lá depois. Rachel Weeks eu acho que também deveria dispensar apresentações, né? Já que, enfim, a grande maioria aí da galera no Brasil, né? Adora consumir conteúdo gringo, às vezes consome mais conteúdo gringo do que brasileiro, então se você consome o Command Zone ou o Command Cast, né? Do Josh Lee Kua e do Jimmy Wong e você não conhece a Rachel Weeks que é co-apresentadora, né? Do canal e que, mano, é muito provavelmente uma das mentes mais pensantes por trás do conteúdo, você deveria conhecer. Então, basicamente é isso, acho que é outra pessoa que dispensa apresentações se você não conhece. Corre aí atrás para conhecer que é isso. Eu acho que os brasileiros têm que valorizar mais produção de conteúdo no Brasil, têm que valorizar mais a comunidade no Brasil, mas eu acho que o Magic sendo um jogo mundial e a gente consumindo tanta coisa lá de fora como a gente está consumindo aqui agora, né? Afinal de contas a gente não está deslocado, acho que a gente também merece, merece não é a palavra, mas a gente é que a obrigação também não é a palavra, mas assim, acho que é muito válido, vale muito a pena você conhecer as principais figuras do Magic aí no mundo, né? Então, corre lá atrás e conheça, é importante. Rebel Lily é uma verdadeira caminhante, caralho, ela é Playless Walker, é isso? Seja comanda casual, CDH ou torneios competitivos em formatos standard e modern, ela está lá fora em Nova York, o cara que está lá fora, é, para a gente está lá fora, esses formatos e sempre tentando melhorar. Essa perspectiva multi-formatos e multijogo é algo que eu valorizo muito quando vejo padrões de jogo de cartas. E Rebel e eu tivemos muitas grandes discussões sobre o que a jogabilidade é melhor para comandante, comander, e a forma de sua lista proibida no passado. Eu estou feliz que ela possa trazer todos esses pensamentos para mais do que apenas nossas conversas. não conheço, espero que adicione coisas boas. Scott Larabee é um membro, esse aqui é o pai do Gavin Murray, brincadeira, brincadeira, Scott era um membro instrumental de fazer o Commander no que é hoje. Não só ele foi um dos primeiros Wizards a descobrir o Commander em 2005, quando estava sendo jogado depois de horas por juízes e um dos primeiros membros, caraca, essa tradução está muito ruim, primeiros membros do Commander Rulis Committee, mas ele trouxe de volta para Wizards e finalmente ajudou a criar os primeiros decks pré-construídos. Enquanto seu trabalho principal até hoje na Wizards aqui em Seattle está trabalhando em nossos eventos profissionais, ele trabalha como designer de Magic e passou a trabalhar em várias equipes de design. Eu vim projetar cartões doces, beleza, são Cosme e Damião, como Arix Match, Slumbering Isle e Slumber... Aile... Aile... Foda-se, Slumbering Isla... Isla... Ilha. Caralho... Nelly Borca, a... Dedo de seta, Nelly Borca, Dedo de seta. Estou feliz por ter seu profundo conhecimento do formato... Enfim, é designer da Wizards, é isso, funcionário da Wizards. Tim Willoughby! Cara, eu trabalhei com o Tim Willoughby em 2018 aqui no GP no Brasil na transmissão. Tenho foto com ele, tenho assinatura dele no meu Play Match, muito gente fina, tá? Tim está sempre à altura de algum tipo de travessura criativa de construção de convés. Porra, maneiro, belo texto. Lembro-me cariosamente sentar com ele onde ele mora em Londres, logo após Ruas de Nilka apenas ser revelada, e assistindo enquanto começava a correr todas as maneiras inteligentes de criar um número ilimitado de fiches usando o Jinfei como comandante. Ele fez de tudo, desde a cobertura de Magic até a dono de uma loja, para jogar competitivamente seu tempo como um concorrente de Magic. E agora, Commander, é onde está muito seu foco. Em minhas conversas com ele, descobri que uma de suas muitas habilidades está quebrando tarefas maiores e complexas em partes menores. E tenho a certeza que isso vai nos servir bem. Cara, gosto muito do Tim Willoughby, acho que é um ótimo nome também, tá? E por último aqui, Toby Elliot, juiz, né? Esteve no antigo comitê de regras do Commander por um tempo, ajudando a orientar o formato para onde está hoje. Entre muitas outras grandes coisas, ele é um mestre de precisão. Ele mantém as regras do torneio bem o documento e é verdadeiramente um juiz lendário, tendo julgado mais ProTours do que qualquer outra pessoa na história. Caraca, ele é o juiz que mais apitou ProTours na história. Porra, brabo, né? Esse cara é brabíssimo. Esse pano de fundo será especialmente útil para a PCP, uma vez que ambos trabalhamos na comunicação e, se eventualmente falarmos de qualquer alteração de regras, Toby, sem dúvidas, terá grandes propostas sobre a forma de abordá-las e até mesmo enfrentá-las dentro das regras. Ele mora nos Estados Unidos. Cara, é isso. Aí aqui ele vem falando estamos todos entusiasmados para fazer parte da elaboração do futuro do Commander juntos e é um grupo incrivelmente talentoso de indivíduos e mal posso esperar para ver o que faremos, né? Todos juntos. Muito bom, cara. Eu estou muito animado com esse painel e digo muito isso pelo motivo de conhecer se não a maioria, pelo menos metade das pessoas desse painel aqui eu conheço então realmente eles se empenharam em trazer pessoas que são âncoras da comunidade ou das comunidades e não tem como não ficar feliz, não tem como não ficar entusiasmado, não tem como não ficar, cara, extasiado com essa notícia de que nosso amigo aí, o Decão vai fazer parte desse primeiro ano, pelo menos desse primeiro ano desse painel trazendo a visão não só do CEDH mas a visão por que não dizer a visão latino-americana do Commander, né? Pelo menos da América do Sul, pelo menos do Brasil. Então assim, muito bom, muito legal, minha expectativa é boa para isso, mas tenho minhas ressalvas. Como eu falei, não acho que vai ser mil maravilhas e que a comunidade vai continuar tendo, né, o direcionamento, o volante, né? Quem está no volante agora é a Wizards e o painel pode ajudar muito, mas quem vai direcionar esse carro aí são os chefes, são os cabeças, são os acionistas e a Wizards vai ter que movimentar esse carro para onde eles quiserem, não para onde a gente quiser. Isso sempre foi assim, isso vai continuar sendo assim. Então assim, notícia boa, legal, estou feliz, mas também não vamos para a Nárnia, não vamos nos deixar ir para a Nárnia com esse anúncio. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, a visão de vocês sobre isso. Cara, se você não tem nenhuma opinião, se você não tem o que dizer sobre esse vídeo, pelo menos deixe nos comentários um parabéns para o Decão aí por ele ter conseguido entrar e representar a gente, vai ser um ótimo representante do Brasil, da América Latina dentro desse painel, com certeza. E não deixem de seguir o canal dele, Papo de Commander também, muito importante o apoio de vocês aos produtores de conteúdo aqui no Brasil, sempre falo para vocês o quanto a gente precisa da ajuda. Enquanto a galera que produz conteúdo em inglês tem o apoio de todo mundo, porque basicamente é uma língua universal, quem produz conteúdo em português só tem o apoio da galera no Brasil e a galera de Portugal também, que tem uma galera de Portugal muito maneira. Beijo para os meus queridos viewers de Portugal e portugueses, porque tem muito brasileiro que mora em Portugal, mas os viewers de Portugal que são portugueses. Tamo junto, tá galera? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham curtido todas essas notícias e não esqueçam, likezinho, comentário, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos sobre o Commander, seja polêmica, seja notícias, seja novidades boas. Beleza? Falou, valeu, até a próxima, fui!